E aí, galerinha! Vamos fazer uma super experiência de Páscoa com a Barsali? E para fazer essa experiência você vai precisar de chocolate, mais precisamente, bombom! E uma forminha de ovo de Páscoa. Será que vai dar certo? Vamos descascar todos os bombons. E olha aí! Leve ao micro-ondas. E a dança! Ai, galerinha! E olha isso! Vamos mexer agora! Agora a gente vai começar a colocar no nosso ovo aqui. Será que vai dar certo essa experiência maluca? Ai, agora você espalha! Parece que eu estou levando fé que vai dar certo, hein? Galerinha, olha isso! Parece que eu estou achando que vai dar certo. Gente, olha isso! Como que ficou? Eu coloquei o silicone aqui e agora a gente vai levar ao congelador. Ai, já já que a gente volta! Ai, tomara que dê certo! Já deixa muito like e muito coração! Até daqui a pouco! Bom, galerinha! Já é outro dia! E agora nós vamos ver se o nosso ovo de Páscoa de bombom deu certo! E atenção! Hum, vocês estão preparados? Hum, galerinha! E olha isso! Isso, perfeito! Vamos tirar esse silicone que está aqui. Hum, está saindo facilmente! E agora vamos ver se dá certo de tirar o nosso ovo. Bye, God! Ai, o que eu faço aqui, gente? Eu acho melhor eu virar para baixo, né? Vai dar mais certo! Ai, galerinha! Será que a gente vai conseguir desinformar? Bye, God! Aperta! Atenção! Vamos lá! Ai, olha isso, gente! O nosso super ovo de chocolate de bombom. Está certo que ficou bem fino aqui? É porque eu não tinha muita forma. Era meio grande, mas eu acho que se for uma forminha menor, dá certo! Hum, que luxo! Ai, galerinha! E agora vem a melhor parte! Provar! Hum, será que ficou bom? Hum, vamos provar! Hum! Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou sentindo gosto de cor. Olha! Está gostoso! Mas, ficou meio borrachudo o chocolate. Não sei se fica meio ruim, sei lá. Mas ruim, ruim não está. Dá para comer. Não é igual um ovo. De páscoa, né, galerinha? Mas se você gostou, já deixa muito like e muito coraçãozinho. Um super beijo e... Tchau, tchau!